Mais uma vez, nós estamos trabalhando para o nosso mestre. Será que o Batman vai descobrir ele? De jeito nenhum, mestre. Eu não sou o mestre, eu sou apenas o ajudante. Eu sei, eu entendi. Bem, eu não sei, eu acho bom a gente só esperar mesmo. Quem sabe ele venha de repente. Não conte com isso. O Batman nem imagina que nós estamos aqui em Houston. É, pois é. Achou que eu não soubesse? Pessoal! Onde que foi isso? Eu não sei, está uma barriga lá embaixo. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que a luz não existe para vocês. O que você disse? Agora, tem luz, mas não com vocês. Bem, eu vou concluir meu trabalho por aqui. Não diga nada. Só quem está apetendo. Eu não posso dizer, diga logo. É o Charada. Ele é tipo um coringa. Ele é tipo um coringa, mas... Um pouco mais inteligente e forte. Bem... Quem sabe ele seja mesmo. Mas, obrigado. Onde já me fez isso? Tudo, 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 tudo. Ah, fez. Hoje eu interroguei um homem. E ele disse para mim que... Um negócio lá que não está de Charada, que está por trás... De uma organização. Pelo menos, é o que ele disse. Então, dizem disso. Eu não sei como resolver isso. Eu ainda vou precisar de ajuda. Mas não vai demorar muito. Eu já vou ligar para o Flash hoje. Ligue para ele, Batman. É muito importante. Eu também me preocupo que você combata ou não. Infelizmente, eu já estou velho demais para poder acompanhar você nesse serviço. Senão, eu me sentiria com muito prazer em acompanhar você nesse trabalho. Agora, só resta mesmo você investigar isso. Você sabe quem é o Charada? Eu já ouvi falar dele. Ele é realmente... Ele disse que é tipo um coringa, mas um pouco mais forte. Bem, isso é raro para mim. O coringa mesmo não tem força nenhuma. Pois é, Batman. Também concordo. Como eu falei, eu gostaria de combater o crime junto com você, mas infelizmente eu já estou muito velho para isso. Você é a proteção de Gotham. Você é o herói de Gotham que Gotham merece. Batman. Ninguém poderia substituir você no seu lugar. No máximo... No máximo... No mínimo, no mínimo... O forneço. No mínimo. Porque ele é um herói. E muito forte. E olha que esse conhecimento foi, de repente, uma tempestade, que ela esperava sobre ele e rapidamente ele já estava com poderes. Mas eu não fui assim. Mas pra mim não foi assim. Rapidamente, de repente, eu caí dentro de um buraco onde tinha alguns morcegos. Então eu comecei a ter medo de morcegos. Porque eles sobrevaram por cima de mim. Por causa desse medo, eu decidi lutar. Eu decidi aprender a ser um ninja. Com o... Ah, Liga das Sombras. A Liga das Ongres, aquele grupo, aquela organização criminosa, não era bem criminosa, mas é realmente o grupo liderado por Rata Alcum. Eu matei todos os ninjas que estavam lá, mas não foi por minha culpa. Eu apenas joguei a espada dentro de um saco de carvão, então começou um incêndio. Eu não queria matar eles, eu só queria fugir de lá. Foi então que eu aprendi que mesmo que eu não quisesse, eu não podia matar pessoas. Eu tenho que fazer o bem. Muito bom, muito bom. Agora, eu acho bom você descansar. Não, eu não posso descansar. Eu tenho que ligar para o flash. Tá bom. Alô, flash? Tudo bem? Ah, sei, eu sei. Sim, eu sei. Então, eu vou precisar da sua ajuda e mais, assim, uma investigação. Eu preciso investigar o Charada, sabe? Um vilão que eu já ouvi o nome, mas eu nunca tive nenhum confronto, assim, com ele, nem nada do tipo. Eu conheço ele tudo, já. Não tenho contato com a pangas dele, mas... Nessa missão, eles estavam aliados com o Corrinha. Então, eu nunca cheguei, assim, a me confrontar com ele. Não, que eu saiba, não. Não, que eu saiba, não. É, isso mesmo. Sim, pode vir. Pode vir. A gente vai lá, tá bom? Tchau. Ele vai vir agora. Bem, como você sabe, o Barry nunca demora. É, eu sei isso. Claro. Ele é mais rápido do que a luz. Então, vamos lá? Sim, vamos. Meu mestre... Ninja. Ótimo. Obrigado por você por seguir aqui. Já teve alguma notícia do Batman? Não, meu senhor. Nada. Eu vou chamar o outro mestre? Ainda não. Quem é o outro mestre? Eu vou contar pra você. É o Duas Caras. Mas não conto pra ninguém. Nem pros outros capas. Se eu vou contar pra eles, é por isso. Claro, já que você está aqui. Então, vamos conversar um pouco. Se não for sobre o Batman, pode ser. Bem, qual é o seu plano? Não por ano? É claro que derrotar ele vai. Olha... Por que que você sempre quis tanto confrontar com o Batman e derrotar ele? Olha... Você fazer essa pergunta pra mim é algo, assim, lamentável. O que eu sou? O que eu sou vilão? Então... E o Batman é o quê? Herói? É, é. Entre aspas. Ele tem uma máscara preta assustadora. Ele devia ser um vilão. Enfim. Se ele é herói e eu sou vilão, então é caro que eu quero derrotar ele. Chega. Tá bom? Se não, você não vai ser mais o meu mensageiro. Eu sou um criminoso que uso armadilhas e até mesmo alguns truques, tipo como o coronel. Então, eu não uso armas. Não é do meu tipo. Eu sou apenas o vilão mascarado. Você é o vilão mascarado? E eu também. Você é meu mensageiro. Só eu posso ser chamado de vilão. E o Duas Caras? Já sei o que você pensou. Harvey? Não. Harvey não. Não cite esse nome. Harvey. Que é o antigo, viu? De Duas Caras. Ele já esqueceu essa sua época. Deixa pra lá, mãe. Eu não quero que você conte dessa parte. Ele era um bom prefeito. Eu sei que ele era um bom prefeito. Ele era parceiro, um bom prefeito. Mas você sabe o que ocorreu. Batman não resgatou a tempo. E ele morreu. Ou melhor, ele quase morreu. O Batman conseguiu pegar ele. E o rosto dele já estava pegando fogo. Isso o afetou. Por isso que ele tem metade do seu rosto queimado. Infelizmente, ele ainda tem essa sua queimadura. Isso é permanente, mas o seu lado mau não. Ele ainda sabe quem ele é. E quem ele deve ser. Um vilão. Você não desperdiça o direito de ser mensageiro. Pelo menos isso eu deixo você ser. Vilão se quiser no futuro. Por enquanto, não. Agora, pode voltar ao seu posto.